Boa tarde a todos, vamos dar início ao Café com Poesia. Hoje, dia 25 de novembro de 2017, esta é a centésima edição do Café com Poesia. Agora somos centenários. E para dar início ao nosso Café com Poesia, vamos começar primeiramente com a nossa máxima poesia, que é o Hino Nacional Brasileiro. Obrigado. Hino Nacional Brasileiro Desafio nosso peito e própria morte Ó pátria vasta, o barato é salve, salve Brasil, sonho intenso, maio tímido De amor e de esperança a terra desce Sim, Deus formou-se o céu, risonímpico, maio mar de todos os reis, não desmandece Gigante pela própria natureza, és velha, sorte, fome, tumuloso E o teu mundo respira, só me adeusão, é maturada E que o Brasil é sim, eu sinto o Café com Poesia O Brasil é sim, eu sinto o Café com Poesia O seu filho é sim, eu sinto o Café com Poesia E o teu mundo respira, só me adeusão, é maturada O Brasil é sim, eu sinto o Café com Poesia Verde, sol da guerra, seu almoço, a terra desce O Brasil é sim, eu sinto o Café com Poesia O Brasil é sim, eu sinto o Café com Poesia Do que a terra, nós da vida Teus meus olhos e os cantos têm mais cores Nossos vozes têm mais lindas Nossa linda, meu Deus seio, mais alunas Ó pátria, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz Brasil de amor eterno, seja assim O lar para o que os ventas esperado E tira o vento e louco dessa lua Mas no futuro e glória vão passar Pois certes a justiça nova, forte Perante o Filho, Deus, meu amor de altura E tem ninguém que adora a própria morte Terra durada Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada Nos rios, Deus, 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 Deus Do que o Filho do Brasil Bao Por mim E a verdade É a verdade O que o Filho do Brasil Do que o Filho do Brasil